Com o cara de essa conversa, eu recebi uma proposta Para tirar satisfações Antes de sair eu preciso ter uma conversa Oi Vem Vamos conversar Quero saber desse procedimento de uma hora para outra De uma hora para outra Não tinha outro convite não para me fazer Vem bater um papo Não, não convidei não É outro tipo de convite que eles precisam saber E precisa saber o sentido Senta aqui para ir de conversar Senta aqui para ir de conversar Eu sento todo dia, meio sofá Porque aí é muita cara de pau Na minha casa você me chamar para sentar Não é não? Eu acho que é absurdo Gente, eu acabei de receber um convite A verdade, eu fiquei encucado já tem um tempo Ele me ligou Bem com sorriso Porque assim, pelo telefone eu sabia que ele estava rindo E chegou para mim e disse Eu disse, verinha, eu tenho uma proposta a fazer e um convite Aí eu disse, qual seria? Aí ele disse, verinha Você acaba de ser chamado para ser o padrinho dos meus filhos De um dos meus filhos De um dos meus filhos Mas é bom saber Eu vim aqui só para dizer a ele aqui Porque eu precisava dizer isso pessoalmente E vocês entendessem e me ajudassem Ó Pai é pai E padrinho chegar junto Padrinho é padrinho Eu não posso rir porque eu estou falando sério Né? O filho O padrinho é o segundo pai, meu amigo Depois diz a lenda que é o segundo pai Então você vai ter que arcar com tudo Mas é isso que eu fiquei bastante preocupado De ser padrinho é padrinho E pai é pai É bom que você saiba disso Eu já estou pensando Ó Na ultrassonda em um mês Eu vi que o menino era a cara da maluco Né? O umbigo parece muito comigo O umbigo da criança Mas assim Eu fiquei muito feliz, confesso Você passa a me autoestima, bicho Você passa a me autoestima todos os dias, cara Pelo que eu sei, pelo que eu conheço Pelo que eu sei, eu sou bonito, entendeu? Eu sou Não, eu acho você um Você está tão afeminado Você está me olhando tão assim Oi Olha, velhinha Quer mamar? Oi Oi Quer? Olha, babalco Acabou de me dizer que o peça não tem Sim, eu sei Mentira Olha, velhinha Ele descravou 14 unhas de uma dentada Sim Sim, é Manoel Chupa pé da senhora É esse Sim A brindade que ele tem com o pé Nenhum capoeirinho já tem uma rola Não, não, não Zero putícula Não arranca tudo Ele deixa impecável Não Putícula, você é doido Bife Sim, 40 minutos Ele resolve Certeza Tchau, tchau Ai, neném Pegaram a mano Uma embolada Com 40 Pé Sobe não Tá aí na costa Tá diferente Timanca, puta Uma gatuxa Dessa Cara toda Arranhada É uma gatuxa Mistura de gata Com bruxa E ela foi fazer um quadradinho Caiu de boca no chão A cara toda Mala e feia Eu quero que a Tainá Te processe Fia do canco A Tainá vai processar você Fia do canco É um sonho Sai bruxa feia Bruno não bota em dela Ela tá toda arranhada É só bota a botadinha Na boneca da novinha Só soca a sacadinha Na boneca É só bota a botadinha Na boneca da novinha Só soca a sacadinha Na boneca É só bota a botadinha Só soca a sacadinha Só soca a sacadinha Obrigado.